O seu teclado não está funcionando e você não sabe como consertar, de repente a coisa pode ser muito mais simples do que você pensa. Então fica aí até o final desse vídeo. Meu nome é Essias, seja bem-vindo ao canal Essias Souza e hoje nós vamos fazer aqui mais uma brincadeira aqui na minha oficina. Como alguns já sabem, na verdade aqui é a minha luteiria, é uma oficina onde eu arrumo o instrumento musical elétrico e de madeira e alguns instrumentos eletrônicos. Dessa vez foi um SP88 da Kurzweil, que a minha amiga Letícia trouxe aqui com defeito. Ela falou pra mim o seguinte, Essias, quando eu ligo o teclado ele funciona, só que dependendo da posição que eu deixo o cabo dele, ele falha. Então o que eu pensei de imediato? Pode ser algum mau contato. E eu vou explicar o mau contato pra você onde acontece. Bom, pra começar, o plug que geralmente se usa nesses teclados é esse cara aqui que é o P4, ok? Como é que é feita a conexão por esse plug? Não repara a sujeira dos meus dedos é tinta, tá? Essa ponta do plug aqui, essa parte de fora, pode conduzir um dos terminais positivo ou negativo. E aqui dentro desse furo, vem mais um contato que é positivo ou negativo, tá? Se aqui for positivo, dentro é negativo. Se dentro for positivo, aqui fora é negativo. No caso do Kurzweil, negativo aqui fora e positivo aqui dentro. A fonte é de 12 volts. Então quando a fonte chegou, quando o teclado chegou, a primeira coisa que eu fui fazer é o teste natural, que é o que? Conectar o teclado na fonte e não funcionou. Beleza, então a gente parte pro segundo plano. Agora eu preciso testar a fonte. Como é que eu faço o teste da fonte? Eu já encontrei parte do problema dessa fonte. Vamos ver se de repente a gente consegue arrumar a fonte ou realmente ela tá com problema, ok? Então, essa aqui é a fonte desmontada. Eu já desmontei ela, já abri ela. Já encontrei um baita de um defeito nela. E a menina não sabia. Mas o que você faz? Você vai lá, liga a fonte na tomada e vem aqui nesse terminal, tá? Que é o terminal que eu falei pra você. E Cias, como é que eu faço o teste nesse terminal? Bom, isso aqui é muito simples. Você pode procurar algum outro equipamento que carregue a mesma inscrição na fonte. Por exemplo, aqui ó, tá vendo? É 12 volts, 5 miliamperes e a tensão dele é positivo dentro e negativo do lado de fora. Dá pra você observar nessa pontinha aqui. Dá pra você observar nesse desenho aqui, onde o círculo, o meio círculo de fora está representado pelo sinal de menos e o pontinho de dentro está representado pelo sinal de mais, tá? Então é isso. Positivo dentro, negativo fora, ok? Beleza, o que você pode fazer é procurar outro equipamento que use a mesma fonte, na mesma capacidade. E aí, na sequência, você faz o que? Você vai lá e conecta a fonte do seu aparelho nesse outro aparelho. Se ela não funcionar, ela tá queimada. Se o aparelho não funcionar, já que o aparelho estava funcionando, tá ok? Geralmente é difícil esse equipamento queimar o aparelho. Então, pra gente não fazer esse teste e de repente queimar um outro aparelho, eu vou ensinar um outro teste pra você, que é o teste com o multímetro. Eu tenho aqui o meu multímetro, então, e eu posso testar a ponta dele aqui da seguinte forma. Negativo por fora, positivo por dentro. E aqui eu venho e coloco em 20 volts, ok? Ele tá dando zero ali, porque não tem tensão nenhuma, não tem volt nenhum passando por ali. E agora eu coloco o de dentro, tá ok? Ele tá dando alguma coisa ali porque eu tô encostando a mão. Vou tirar a mão, você vai ver que ele tá dando zero. Tá dando zero porque ele também tá desligado ali, né? A fonte tá desligada da tomada. Mas, enfim, eu fiz esse teste e ele deu isso. Ele deu zero aqui. Então, qual seria o diagnóstico dessa fonte? O diagnóstico dessa fonte pode ser o seguinte. Aqui no plug, né? Geralmente quebra aqui por perto. Por isso que ela falou que dependendo da posição que ela deixava o fio, ele funcionava. Então, provavelmente o fio deve estar quebrado. Só que aí, observando, quando eu abri a fonte, eu encontrei isso daqui, ó. A famosa fita isolante. Tá vendo? Fita isolante. E aí, quando eu tava abrindo ela e mexendo aqui, acabou soltando a solda desse fio aqui, tá? Então, pode ser só essa solda aqui que tava solta, que tava falhando? Pode ser sim. De repente, se eu refizer essa solda aqui, ele já funciona. Mas eu quero ver o que que tem debaixo dessa fita isolante, beleza? Então, eu vou tirar a fita isolante. Fizeram aqui um nozinho clássico, né? Pra, de repente, você puxar o cabo e não sair da placa. O que não adianta muito nesse caso. Bom, achei o que eu suspeitava debaixo da fonte. É uma simples emenda, tá? Tinha uma emenda aqui. O que que pode acontecer pra ter acontecido essa emenda aqui? De repente, quebrou. A pessoa não tinha um ferro de solda, né? E fez a emenda aqui e arrumou. Ou então, quebrou o cabo pra frente e ela arrumou. Às vezes, pra inverter a polaridade da ponta, daqui do P4, a gente faz isso. Eu corto aqui, geralmente, e inverto a polaridade aqui. Quando a fonte não dá pra abrir, lógico. Essa aqui dava pra abrir e tava muito fácil. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar essa emenda aqui. Vou soldar direto na placa e vou passar mais um teste pra você. Um detalhe muito importante. Veja sempre onde está soldado o cabo. Se você não souber, é muito perigoso você tomar um choque, acontecer alguma coisa. Outra coisa. Eu estou mexendo nessa fonte com ela aberta e é muito perigoso. Alguns desses capacitores, eles podem guardar aqui em torno de mil volts. E você tocando aqui pode tomar uma descarga e você pode morrer. É muito sério. Então, o que eu te indico? Se você não souber mexer, não tiver coragem ou não tiver cuidado, é melhor você levar pra um técnico, tá bom? Agora, se você já conhece um pouco, já mexe, toma muito cuidado com isso. Nunca mexa com ela ligada na energia. Desliga da energia e faz a solda. Quando você for testar, sim, liga na energia, mas muito cuidado pra não pôr a mão na fonte ligada, beleza? Então, você observa onde está o fio. Se você não souber onde está o fio, não tente procurar, porque é muito arriscado você ligar alguma coisa aqui e queimar aparelho, pegar fogo, acontecer alguma coisa pior, beleza? Como eu já sabia que estava aqui, eu vou soldar no mesmo lugar. Eu não sei se você conseguiu ver, ó, mas é onde eu soldei esse fiozinho de cima aqui, ó. Então, está soldado aqui, está certinho. Agora, eu vou soldar esse outro aqui que está com a emenda. É bom sempre você limpar aqui, porque de repente você pode acabar fechando um curto aqui e não percebeu. Dá uma limpadinha assim com o ferro, tira um pouco do excesso do estanho. Você pode usar um soprador, um sugador também. Beleza, agora o fio está soldado, beleza? Só que eu ainda não vou fazer o teste com ele na tomada. Por quê? Porque eu suspeito que pode ser o cabo que estava quebrado, tá? Eu só fiz a solda ali, suspeitando, né, diagnosticando que a nossa, a quebra do fio estava ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar a continuidade do fio inteiro. Eu vou saber como é que está esse fio. Ah, todo vídeo eu falo para vocês que, ah, eu vou ensinar como é que você usa alternativo e tal. Outra forma que você tem para fazer o teste, não sendo com o multímetro e não testando com outro aparelho, seria da seguinte forma. Você pode pegar um pedacinho de fita de LED, esse daqui eu não sei nem de onde foi tirado, e dois pedacinhos de fio. Então, o que você vai fazer com os fios? Estanha, os dois fios. O negócio aqui é muito simples, ó. Aqui você tem o sinal de mais e de menos para você soldar. Então, é só soldar um fio aqui e outro fio aqui. Olha, como eu falei para você, eu desmontei essa fonte. Então, para fazer o teste dela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr aqui esse pino três saídas e eu vou ligar aqui nesta extensão. Só que uma dica que eu te dou é sempre usar uma extensão. Por quê? Porque eu venho aqui, eu desligo a extensão da régua, da tomada, ela está desligada. Me certifico disso e aí eu conecto na extensão. A partir de agora, eu não preciso pôr a mão ali. E aí eu venho e ligo aqui, ó. Liguei a tomada, já está alimentado, agora a gente precisa testar essa ponta aqui. Como eu falei para você, esse daqui é um outro teste que você faz, tá? Então, o positivo é por dentro, coloca ali dentro. Não se preocupe, aqui você não vai tomar choque. E aí, vem com o negativo aqui fora. Não funcionou, tá vendo? Vamos inverter a polaridade para ver. Também não funcionou. Beleza, agora o outro teste que a gente pode fazer, diretamente na placa, é o seguinte. Eu não tenho o multímetro. Então, eu posso usar a fita de LED para testar, para saber se tem algum problema aqui nesse cabo. Eu sei onde estão os polos, positivo e negativo, dessa fonte. O polo positivo, se eu não me engano, está aqui e o negativo está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui os dois fios do meu LED. Acende e vamos ver se ele acende. Acendeu. Acendeu. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar por aqui, para ver se eu acho essa quebra do cabo por aqui. Vamos tirar aqui mais ou menos, tirar mais ou menos esses 10 centímetros aqui do cabo. Vou cortar. Pronto. Tchau, cabinho. Vou descascar esse cabo. E agora, a gente vai fazer um outro teste, que é o teste de continuidade, certo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Descasca o fio, ok? E agora, a gente vai começar a testar. Então, aí, vocês, eu não tenho um teste, igual você tem aí o multímetro. Já te ensinei a fazer um teste para testar os 12 volts, tá? Que é esse daqui da fita LED. Posso testar com uma lampadazinha, alguma coisa do tipo também, para ver se a fonte está funcionando, tá bom? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, é pegar algumas pilhas. Na verdade, duas pilhas. Pega apenas duas pilhas. Essas duas pilhas, você já vai resolver. Você pode fazer o seguinte, junta as duas assim, um polo para lá e outro para cá, ok? Passa uma fita isolante para juntar as duas pilhas. Juntei as duas pilhas e eu tenho um polo positivo e um polo negativo aqui. E aqui também um polo positivo e um negativo, certo? Vou pegar um pedacinho de fio qualquer, aquele pedacinho mesmo que sobrou, que eu cortei do cabinho dela, da fonte. E eu vou descascar aqui um bom pedaço. Olha, ele já deu umas quebradas ali, então, já dá para se ver que esse fio aqui na ponta está bem zoado. Então, agora eu cortei aqui um pedacinho razoável de fio, dá para você ver. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o curto entre os polos aqui, passar uma fita isolante. É muito simples de fazer isso. Dá uma dobradinha aqui, para ficar do tamanho certinho. Pego aqui dois pedacinhos de fita, ok? Então, eu junto aqui, junto aqui. E aí, eu passo uma fita aqui, passo mais uma aqui, só para dar uma segurada por enquanto. Cuidado para não deixar o fio encostar na chapa de fora, tá? Porque pode ser que roube carga. Então, aqui, nós já temos uma pilha de 3 volts. Então, agora, o que eu faço? Eu pego um LED, um LEDzinho, mais uma aulinha para você, um LED. O LED que tem a perninha aqui, ó, maior, é o positivo e a perninha menor. Deixa eu juntar as duas para você ver. A perninha maior é positivo e a perninha maior é negativo. Esse, o LED está cortado, não sei qual que é o positivo e qual que é o negativo. É só você olhar dentro do LED. Deixa eu aproximar bem para você ver, ó. Tá vendo? Dentro do LED. Você tem duas chapas metálicas, uma chapa metálica maior e uma menor. A maior é negativa e a maior é positiva, tá vendo? Vai corresponder exatamente com a perninha maior, tá vendo? Chapinha menor, positivo. Vamos lá. Então, agora, eu pego a chapa menor e eu coloco em cima do... A perninha menor e põe em cima aqui do positivo. Eu dou uma enroladinha aqui na ponta para ela segurar melhor, para não ficar rodando. E põe aqui em cima. E mais um pedacinho de fita isolante. Aqui a dica é, põe primeiro a fita aqui do lado, tá? Deixa a fita aqui. Vem com a perninha do LED dobrada, que é o positivo. Põe em cima do pino positivo e põe a fita e dá uma apertadinha para ela ficar bem fixa ali. Beleza? Então, aqui você já tem a saída negativa e o positivo. Então, o que você faz? Você vai fazer aqui o teste de continuidade da seguinte forma. Eu vou pegar aqui um cabinho mais curto, da mesma forma aqui, né? Com o P4, mas com duas pontinhas aqui, para a gente fazer o teste, tá bom? Só para fazer o teste funcionar. Então, eu venho aqui e aí eu procuro, eu coloco aqui um dos lados do fio, certo? Seguro com o dedo e venho aqui com a ponta, ó. E coloco, não funcionou. Coloca aqui, ó. Acendeu o LED, tá? Então, esse lado aqui tá bom. Agora, vamos lá do outro lado, que é o pólo de fora. E acendeu o LED também, tá bom? Então, agora você tem um testezinho aí de continuidade. Feito com duas pilhas, um LED e um pouquinho de fita isolante. Eu não vou usar ele, lógico, porque eu tenho um multímetro. Eu vou usar um multímetro. Quando tá um ali, não tá funcionando. Quando fecha o curto, quando tá passando a corrente, ele zera lá, beleza? Então, vamos ver. Vamos voltar o cabinho da fonte, da menina, da Letícia. Ele toca muito piano, hein, meu? Toca o teclado, da hora. Apaga uma madeira vendo ela tocar, acho muito louco. Então, aqui, ó. Vamos ver. Nada. Então, vamos fazer um teste na parte de dentro. Também não. Então, quer dizer que esse cabo não tá tendo continuidade daqui pra lá. A gente pode sair cortando ele até achar onde tá falhando, ó. Vamos ver do outro lado. Aqui também não funciona. Aqui funcionou. Então, quer dizer, esse lado aqui tá comprometido. Tá quebrado em algum lugar. Então, vamos tirar mais um pedacinho aqui, ó. Vamos assim, ó. E é realmente um trabalhinho um pouquinho difícil. Mas, em vista de você gastar dinheiro pra comprar outra fonte, ou ter que levar o seu teclado no técnico, o técnico furar o seu olho, que é isso que os caras fazem na maioria das vezes, infelizmente, né? Meu pai era técnico, meu pai é técnico em eletrônica, mas meu pai sempre foi o justo com o preço dele. Sempre cobrou muito barato pra resolver os problemas, ó. Ó, tá vendo? É o mesmo lugar que não tá funcionando. Vamos ver esse. Ó, esse aqui tá funcionando. Então, nós sabemos que esse fio aqui tá quebrado. Eu vou tentar olhar pra ver se eu acho alguma coisa visual. Se quebrou visualmente, se alguém pisou ou mastigou o cabo. O problema é que, de repente, o tanto que você vai cortar, esse fio vai ficar muito curto. Tá? E a gente vai ter que fazer uma emenda pra deixar o cabo um pouco maior. Eu vou tirar mais 10 centímetros dele aqui. Outra coisa importante também é que, pra fazer o teste da parte de dentro aqui, é um pouquinho difícil. Eu vou pegar uma chave Allen. Uma chavinha, corte um pedacinho de arame, qualquer coisa, só pra fazer o contato lá dentro. Tá? E aí eu vou testar, então. Vamos ver. Aqui não deu nada, não deu nada. Olha só. Esse cabo continua quebrado. Vamos fechar o curto aqui pra gente ver, ó. Tá vendo? Então, a chave tá funcionando. Pode ser o plug também, tá? Então, vamos fazer um teste aqui no plug também? Eu vou cortar esse cabo dela aqui, ó. Porque aqui não tem problema. Eu faço uma emenda depois e fica legal a emenda. Então, vamos fazer um teste pra ver se tá funcionando agora. Aqui não pegou. E aqui também não pegou. Olha só. A gente tá com um problema no plug dela. A gente ia acabar finalizando o cabo dela e não ia funcionar. Que pena, hein? É o plug mesmo. Olha. Olha, eu vou fechar o curto nos dois aqui. Tem que pegar em algum deles. Não pegou. Então, agora a gente já sabe que o problema maior dela aqui está no plug. Esse cabinho aqui agora ficou um pouquinho curto, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro P4 aqui. Galera, mano, muito sinistro, velho. Gente, eu ia falar... Eu tava falando aqui pra você que eu não tenho o plug do teclado dela, mas... Nesse último projeto aqui, que foi o projeto se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar um card aqui pra você assistir, onde eu tô mostrando como tocar o teclado usando pilhas. E aí eu fui ver esse plug que tá aqui, é exatamente do mesmo tamanho e até mais bacana. Eu vou usar esse aqui no teclado dela. Olha só. Eu vou dar um brinde pra ela, porque eu cortei o cabo dela, certo? E eu vou dar mais um pouco de cabo pra ela aqui, ó. O que vocês acham, hein? Muito top, né? Ela vai ficar feliz ou não vai? Mas legal, talvez ela fique... Ela acha até que é meio bizarro o fiozão desse tamanho, mas... Geralmente é bom, porque a gente tem... Falta de espaço em cabo, às vezes. Então, que vai ajudar bastante. Uma dica legal que eu te dou é você usar tubo termo retrátil. Como eu já tenho usado em vários vídeos com vocês. Eu tenho esse aqui e tenho o mais fininho, deixa eu ver. Agora, o que eu faço? Eu puxo essa ponta que eu soldei pra trás, tá? Ó. Puxo a pontinha pra trás. Encapo ela com o tubo. E levo o tubo até... Na frente. Olha lá. Cobriu já a pontinha. Repito mesmo na outra ponta. Ó. A maior dificuldade que eu tenho aqui com esses tubos termo retráteis. É que eles são muito grossos. Então, eu tenho dificuldade pra passar ele. Mas se você comprar um pouquinho maior, fica melhor. Depois é só você esquentar um pouquinho com o isqueiro. Pronto. Já tá feito o meu. Uma emenda top. E essa emenda não vai falhar. Ok. Então, agora eu vou... Emendar na outra ponta. Fazer um teste de continuidade, é lógico. Faça sempre os seus testes antes de montar tudo. Porque... Se dá algum problema... Você não tem que refazer o trabalho que você já fez. Funcionou. Vamos pra outra ponta. Então, eu já sei que esse daqui também... Que tá ligado o meu cabinho positivo aqui. É o positivo do fio. Tá? É o positivo da... Desliga o ferro de solda. É a parte dentro. Agora é o seguinte. Esse fio aqui, ó. Eu não sei se você vai conseguir ver. Mas ele tem uma risquinha branca. Tá vendo? Essa risquinha branca é que indica o polo positivo. Tá? Então, vamos acompanhar essa risquinha branca aqui. Ligando ela na... No positivo desse fio aqui. A gente já testou que sabe que é o lado de dentro do P4. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Que a gente fez no outro. A gente vai fazendo esse aqui, ó. Gente, não faça uma emenda só enrolando um fio no outro, tá? Um ferro de solda não custa nem 40 reais. O dinheiro que você vai pagar um técnico, você compra um ferro de solda. E das próximas vezes aí que você precisar, você já tem a ferramenta. Mesma coisa do outro lado. Beleza? Olha só. De longe, ninguém vai nem perceber que o cabo dela tá emendado. Melhor do que usar fita isolante. Sempre. Agora eu vou fazer o teste de continuidade novamente. Só pra ver se ficou legal mesmo. Beleza. Então, agora o que a gente precisa fazer é soldar essa ponta lá na fonte de novo. Tá? Então, vamos soldar. Então, ele diz que positivo tá aqui, ó. E negativo tá aqui. Vamos ver. Não. Tá ao contrário. Tá vendo? Essa fonte foi soldada ao contrário. Eu vou olhar o teclado pra ver se tá certo. Porque, às vezes, foi soldado invertido. E, como eu falei, cortado o fio pra inverter. Porque essa fonte era diferente. Bom, eu confirmei lá e, realmente, o positivo é do lado de dentro. Então, essa fonte aqui tá certinha. Só que o cabo estava soldado errado. Essa parte aqui vai ter que ir lá pra parte que mostra a cor do cabo. Prontinho. Soldado os fios. Prontinho. Agora vamos, novamente, ligar a fonte aqui e fazer mais um teste antes de ligar no teclado. Vamos testar no teclado agora? Prontinho.